Conhecidos como pardais, os dispositivos monitoram 93 faixas de tráfego. Além desses aparelhos, foram implantadas 25 câmeras e 25 dispositivos leitores de placas, que auxiliam no rastreamento de veículos roubados. Os pardais ficam na RS-030, entre Osório e Tramandaí, RS-040, entre Via Mão e Pinhal, RS-122, entre Portão e Caxias do Sul, RS-239, entre Novo Hamburgo e Rolante, RS-240, entre São Neopoldo e Montenegro, RS-389, entre Osório e Torres, RS-C453, entre Venâncio Aires e Tainhas, RS-135, entre Passo Fundo e Erechim, RS-324, entre Passo Fundo e Nova Prata, RS-342, entre Ijuí Cruz Alta, RS-C153, entre Passo Fundo e Tio Hugo, RS-C287, entre Montenegro e Santa Maria, RS-122, entre São Vedelino e Farroupilha e RS-C453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves.